O Jornal e o Documentário Boca de Rua é o nosso assunto hoje aqui no Cidadania. Para contar essa história estão conosco a jornalista, a coordenadora deste projeto, a Rosina Duarte, e o diretor e ruterista, Marcelo Andriguete. O documentário foi lançado, então, eu já estava achando que era ser lançado também essa semana. Na verdade, sim, é um processo muito legal porque ele foi lançado e está na web. Ele foi uma iniciativa do programa Rumos, do Itaú Cultural, para fazer o web documentário. Então, na verdade, ele foi lançado no dia 6, mas ele continua na internet. Quem quiser acessar, pode acessar o site, youtube.com, barra boca de rua, o filme. Tem nossa página no Facebook também. Ali tem informações que vão um pouco além do filme também, quem quiser perceber. E ali tem os links também para ir no estes outros. Sim, tem os links ali, sim. E ele foi lançado no dia 6 e amanhã, a gente estava lembrando que temos uma estreia oficial em Porto Alegre, né? Que vai ser no Meme, Santo... Santo de Casa, Estação Cultural. Isso. Meme, Santo de Casa, Estação Cultural. É no sarau Amigos da Alice, que acontece a partir das 19 horas. Amanhã está terça-feira agora, amanhã. É terça-feira agora. E é na... O endereço é Lopo Gonçalves. Lopo Gonçalves. Lopo Gonçalves, quase esquina... Lime e Silvio. Lime e Silvio. Exatamente. Que aí a gente vai ter a oportunidade de... Apareço, compareço. Esse sarau a gente chama, carinhosamente, o Sarau da Tribo. É maravilhoso. Além da estreia oficial, tem um show musical com o Batuque de Cordas, que é um grupo maravilhoso. E tem o Bazar dos Arteiros, que são doações, são, na verdade, obras de arte, que a gente comercializa, revertendo o valor parcialmente para os projetos da Alice. Então, assim, é um grupo maravilhoso. E lá vai rolar um papo sobre o documentário. Exatamente. É um relançamento do Boca com o lançamento do... E como é que foi em São Paulo o lançamento? Foi muito legal, foi muito interessante. A gente começou já esse projeto, assim, migrando e tentando expandir, porque a gente tem uma coprodução com uma produtora minha aqui de Porto Alegre, com uma produtora do Rio de Janeiro. Então, a gente já tinha essa ideia de levar o... A história é muito local, um jornal local, mas acho que o principal disso é mostrar para o mundo inteiro que é possível fazer, que é possível fazer um jornal. E que é muito comum isso. Eu recebi um e-mail muito legal de uma jornalista me dizendo, olha, eu sou jornalista, eu nunca fiz um jornal. Então, isso é muito interessante tu perceber quando começa a tocar nas pessoas para dizer assim, ah, eu também posso fazer, eu também posso realizar. Deixa de ser invisível e começa a identificação, né, com o tema, com as pessoas, com os personagens, né, não sei o... Eu acho que o principal foco de ter levado e ter lançado esse filme em São Paulo foi justamente esse. É o teu primeiro trabalho, assim, nesta linha ou tu já sempre trabalhas nesta linha? É muito curioso porque eu venho da ficção, eu gosto muito da ficção e o que eu mais estudo, o que eu mais trabalho mesmo é com roteiro de ficção, direção de ficção. Então, a nossa cara para o documentário já tinha essa proposta de não ser documental no estilo jornalístico, porque a história em si já era jornalística, a gente queria dar uma cara diferente, então a gente trabalhou sempre com câmera no tripé, com uma finalização de cor bastante forte, com um corte de montagem diferente da televisão e do documentário mais jornalístico, assim. Então, na verdade, para mim foi um grande desafio e continua sendo até agora, assim, não. Tanto que quando eu mostrei o documentário para a Rosina e para eles, eu falei, nossa, eu estava com muito medo de mostrar isso aí. E a Rosina até falou, ah, que não tem erro, eu não estava com medo, ela falou, né? Eu não. Já esperavas, assim, a repercussão que pudesse dar, que... Eu não estava com medo, porque, eu acho que porque eu tinha visto o jeito dos guris trabalhar, assim, né? Então, sempre dá certo. O Boca tem uma coisa... Sempre dá certo. Que bacana. É uma coisa animais. Tu até falavas um pouco, acho que tem que contar um pouquinho isso, né? Que nesses 13 anos, quase metade das pessoas que passaram, um pouco menos que a metade das pessoas que passaram no Boca, continuam algumas, mas muitas seguiram rumos, né? Vão tocando a sua vida de alguma maneira, às vezes na rua, às vezes não, mas... É, isso foi uma coisa bem surpreendente. É uma curiosidade que se tem, né? As pessoas, quando olham o público, moradores de rua, tu tem uma certa curiosidade daquela pessoa e... As pessoas sempre acham que um projeto como esse é um projeto salvador, para tirar as pessoas da rua, para tirar as pessoas da droga, e não é, porque eles são adultos, eles são donos da sua vida, do seu destino. E, mas quando se monta um projeto, né, sempre se pede resultados, e um dia eu comecei a olhar os crachás, porque eu guardo todos os crachás de todo mundo que passou, ou quase todos, e eu comecei a contar eles, e como eu conheço todos eles, eu estou desde o primeiro número, eu comecei a dizer, ah, esse foi para tal lugar, esse está na Restinga, esse não sei o quê, e alguns que eu não sabia, e não consegui, alguns eu não sabia e não consegui realmente identificar, e outros, os próprios guris sabiam, e eu contei mais ou menos 70, quase 70, eu acho que era 68 o número, que tinham, de alguma forma, saído da rua, estavam trabalhando em algum lugar, ou tinham voltado para a família, e esse número me surpreendeu bastante, porque eu acho que é um número muito grande, né, para um projeto que não tem este objetivo. E o projeto, como é que ele vai continuar? O jornal, o Boca de Rua, como é que vai prosseguir agora, depois do documentário? Ah, eu acho que... Primeiro, já com essa próxima edição, né, que a gente já mostrou aqui, mas nós mostramos, como nós mostramos só no primeiro bloco do programa, vamos ver agora de novo, essa é a edição mais recente, agora novembro, que já está aí, passando, quem passar por as sinaleiras e que vê o pessoal vendendo. Esse é o mais recente. Eu acho que o Boca, ele é a imagem e semelhança dos seus integrantes, ele tem uma capacidade de sobrevivência, uma capacidade de alegria e de vigor, assim, que é tão grande como os seus sobreviventes. Então, ele continua, assim. Ele já levou golpes, assim, que as pessoas achavam que eram mortais, eram golpes mortais, eu mesmo achei, né? Várias vezes eu achava, pá, agora, achei, não se levanta mais. E, sabe? Mas o principal, que no começo, eu lembro que a gente até chegou a conversar, que a questão do preconceito, a questão de encarar isso, ele passou tranquilo. Não sei se tão tranquilo, mas passou. Ele ainda tem, a gente, eu falo a gente, porque eu acho que nós somos uma comunidade dentro do Boca, se enfrenta isso, né? Diariamente. Eu acho que isso é um... Eu acho que tem um processo muito engraçado, assim, ironicamente falando. Quando a gente sabe que tem o preconceito, a gente bloqueia. Ótimo. Quando a gente nem sabe que a gente tem esse preconceito, acaba gerando um preconceito muito maior. Eu entrei no Boca e eu fiquei impressionado com tudo que se fazia. Impressionado com o morador de rua que fazia uma reportagem com um texto belíssimo. Impressionado com o morador de rua que tinha Facebook. Impressionado com o morador de rua que tinha conta. Quando eu me impressiono com isso, eu tô gerando um preconceito que nem eu sei que existe. Claro. Que eu acho que é muito mais doloroso a gente não saber do que quando a gente realmente sabe que a gente simplesmente ignora e bloqueia. E esse é um processo que eu acho que o Boca existe e quebra muito, né? Pra mostrar pras pessoas que não existe eles e nós. Claro. Existe a gente. Todo mundo é todo mundo. Vivendo de forma diferente. Não tem essa separação de dizer eles e nós. É, e mesmo eu que tô há anos lá... É que eu tô pedindo, tão pedindo pra encerrar, por isso que eu tô olhando pra vocês assim, mas... Tenho que, às vezes, lidar com isso, né? Porque no momento que eu protejo eles de alguma coisa, eu tô tendo algum tipo de preconceito. Mas eu acho que pra encerrar, então, é isso. Sabe? Não sabendo que era impossível, o Boca foi lá e fez. Tá aí há 13 anos e agora com o documentário. Então, amanhã, a partir das 7 da noite, no mesmo horário do Cidadania, quem não acompanha, mas... No... Como é que chama? Meme? Meme. Santo de Casa. Que fica na... Estação Cultural. Isso. Tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. E todas as informações, mais informações, você encontra também na nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv. Uma boa noite e até amanhã.